Hoje o principal base da floresta plantada é a indústria de papel e celulose, mas indústria de móveis estão se instalando no estado e também a produção de energia é algo que está aí bem próximo da gente, então a indústria de papel e celulose, energia e a indústria de móveis são indústrias que necessitam do setor florestal e com o trabalho que a Reflore vem desenvolvendo ao longo dos seus 10 anos, isso tem sido possível de ser alcançado uma silvicultura em bases sustentáveis dentro de princípios extremamente sólidos, o que não deixa nenhuma dúvida de que esse setor só tem a avançar em Mato Grosso do Sul.